Pergunta de Julia Hillary há um ano atrás, estou atrasado novamente, me desculpem, bora lá! Fala sobre como se soltar mais na dança, como dançar com mais naturalidade. Antes de responder, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Thiago Minamura, sou dançarino profissional aqui em São Paulo e sou produzindo atualmente uns vídeos aqui para o YouTube, sou mais ativo. Então, bora lá pra resposta. Primeiro, antes de responder, pra mim a gente tem que definir o que é dançar com mais naturalidade. É o meu ponto de vista, não é a única verdade, que isso fique claro, só vou passar a minha visão no que eu acredito. Então, pra mim, dançar com mais naturalidade é quando você dança tranquilo, confortável, sem transparecer, se você está pensando muito naquela movimentação, com aquele olhar de, meu Deus, o que eu estou fazendo? Você está relaxado, você está tranquilo, você está curtindo, se divertindo, então pra mim, isso é dançar com naturalidade. E aí, como eu faço pra chegar nisso? Pra quem me acompanha, já sabe que a resposta vai ser o quê? Praticar, treinar, estudar muito, repetição e tudo mais. Mas o mais importante que eu quero que vocês entendam é que isso vai ser isso somado ao tempo. Tipo assim, tempo de experiência, tempo de estudo, tempo de prática, tempo do seu processo, né? Cada um tem um processo. Mas pra mim, dançar com mais naturalidade não é uma coisa que você treinar hoje e amanhã vai ficar natural. É tipo assim, muito tempo de prática. São de meses, anos, depende do seu processo, depende qual movimentação técnica, fundamento, estilo de dança que você está praticando. São vários fatores. Mas pra mim, o principal é o tempo. Porque vai existir aquilo de você praticar, de você treinar, de você repetir bastante. Isso sempre. Mas isso não é... Pra mim, essa é a fórmula. É o estudo, né? E aí, dependendo do seu processo, você vai precisar praticar muito aquilo. Pra entrar no seu corpo, você absorver bem. E você não precisar pensar muito na hora de executar aquele passo, aquele fundamento, aquela dança, aquela técnica, etc. Então, um exemplo rápido aqui é o Wave, né? Se eu praticar, por exemplo, o Wave hoje. Mano, eu vou praticar o Wave hoje. Amanhã já vai estar natural? Se eu nunca estudei antes, provavelmente não. Então, eu vou ter que criar, vou praticar hoje o Wave. Vou fazer hoje 10 mil Waves. Então, ó, faço 10 mil. Cala. 1, 2, 3, 4. Se eu ficar praticando 10 mil Waves hoje, pode ser que aí na manhã não vai estar natural. Depende do meu processo. Mas, você não vai praticar 10 mil Waves em um dia, né? Acredito eu. Mas, por exemplo, isso vai levar tempo, porque você vai ter que estudar o seu corpo. O seu corpo vai entender o que cada etapa do Wave faz, cada músculo, cada articulação. E aí você vai praticando. Praticando, praticando. Aí praticou aqui, agora vou praticar com o braço pra cima. Agora vou praticar com o braço pra baixo. Você vai fazendo várias dinâmicas, vai estudando de diversas formas aquela técnica, por exemplo, né? Com o tempo de tanto praticar, de tanto estudar, de tanto se desafiar, você vai estar falando com uma pessoa assim, ó, falando pra câmera, fazendo o Wave, sem precisar pensar. Por quê? Aquilo já tá tão natural pro seu corpo, tá tão na memória muscular, que você não precisa pensar, tipo, mano, mexeu o dedo, depois o punho, o cotovelo, entendeu? E tanto praticar, vai ter o quê? Natural, sem precisar pensar. Lógico que exige, não é, tipo, pensar zero coisas pra fazer o Wave. Não, você vai ter que pensar um pouquinho. Não dá pra pensar, ah, meu corpo vai sair natural e sem eu pensar. Não, eu penso um pouquinho, mas assim, tá natural, a memória muscular tá ativa. Então, eu só preciso, é, por meu braço aqui, ó, vai fazer o Wave, vai sair. Então, isso, pra mim, é o natural da coisa, né? Você dançar naturalmente. Isso leva esse exemplo do Wave pra outras coisas, né? Outros fundamentos, outras técnicas, outros estilos de dança. Então, pra mim, é a junção de todos esses elementos, mais o tempo praticado. E o tempo, não é só, tipo, também, fazer só o Wave, só o que eu falei. Se desafiar, fazer diversas formas, porque de tanto praticar, de tantos desafios que você vai colocar pra fazer tal dança, tal movimento, vai ficar natural. É isso, basicamente, não tem muito segredo, mas eu quero que vocês entendam que isso leva tempo, não é de um dia pro outro. Você tem que praticar, estudar, treinar e, principalmente, ficar consistente naquilo, né? Ter uma rutina, um cronograma, uma disciplina, porque ao longo do tempo, isso vai ficando natural com o seu corpo. Por quê? Você praticando, estudando, ao longo do tempo, você ganha confiança, segurança, seu corpo absorve melhor aquilo que você tá treinando, você já tem mais domínio do que você tá fazendo, memória muscular, memória mental, etc. Então, são vários fatores que sejam se unindo, acredito que chega no podo, no nível dançar com naturalidade. Então, é isso, isso é o meu ponto de vista, lembrando, tá? Não é a única verdade, é o que eu penso. Mas, espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, se não for claro, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. É isso, mandei mais temas pra eu responder aqui pra vocês e é nóis, tamo junto, beijão!